E a todas! Tá fraco isso aí, gente! Tem o Mike aqui, que é de novo, que se chama. Boa tarde! Boa tarde! Aê! Então, vamos decorar das nossas alegrias, das nossas coisas, fazermos as nossas festas e pássaros e festas cada vez mais. Eu quero agradecer o governo Leia aí, que liga nossas festas por estarem aqui para fazer essa belíssima festa para nós. Eu gostaria de parabenizar a todos que tiveram a coragem e a vontade e a saudades de fazer uma festa, um baile, festejando um caminho, dando respeito e carinho diante dessas coisas que acontecem em nossa diaria. mas estamos aqui, os que vieram, parabéns! Peço a Deus que não aconteça nada para mim, todos saindo daqui felizes, festejando bastante. Eu gostaria de chamar o nosso presidente para fazer umas palavras. de hoje. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro encontro, né? Depois de dois anos fechados, praticamente sem festa, querer irainha, né? Mas, que bom que todos estão com saúde, e, como o nosso comandante de hoje já falou, se disponam para vir nessa nossa festa. Eu tenho alguns recados. Na hora da gente servir para janta, a gente vai fornecer a luva, que é colocada na mão, que irão se servir, certo? Todos têm álcool gel em cima das mesas, e uso e obrigatório de máscara na hora de servir, certo, pessoal? É... Dia 6 de março, nós vamos ter um almoço hip hop. Nós já temos diversos também da família no nosso caixa, e também vamos ter com os nossos associados e também nos nossos postos de vendas. Para acima de quatro pessoas, vocês poderão estar reservando a mesa de vocês. também gostaria de pedir um minuto de silêncio aos nossos amigos, associados, que nos deixaram nesses dois anos de intervalo que a gente teve sem a festa guerreira ainda. Eu acho que todas as sociedades perderam algum associado, algum amigo, né? Que a gente vai fazer falta dentro da sociedade e dentro do nosso círculo de amizades. Então, peço um minuto de silêncio com a Águia. o primeiro lugar, boa tarde a todos. Boa tarde. Feliz por todos que vêm vindo. e que não vai faltar comida. Temos profissionais na cozinha trabalhando na casa, com a equipe dela não lá trabalhando. Acredito que não vai faltar comida. E o jogo está sendo servido às sete horas agora. Aproveito bastante. A festa é bem comprida. e desejar que todos os respeitam bem. E sejam bem-vindos aqui na casa. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos aqui. E espero que vocês se divirtam. Até a auto-matigada. Porque... Para quem estava reclamando que estava quente, aqui dentro está bem fresco. Então, se divirtam e... E não tome muito, tá? Porque a noite é longa. Tchau. Aplausos 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 Obrigado. Atenção à sociedade, agora direito a morrer, bandeiras fora de forma, rampa fora de forma e a sociedade de amigos fora de forma.